Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Que isso, que isso. Qualidade, qualidade. É isso. É isso. Feia não matar, velho. Feia não matar. Ah, que isso. Aí, de repente, estava 5x2, eu acho. Os jogadores estão conversando. A P2000 do TRK pega, mas o KNG toma o mel ali, fica com 5 de HP. Os tiros estão difíceis. Eu não sei o que aconteceu. TRK, por favor, encaixar esse tiro aí, vai. Vamos encaixar esse tiro. Taco está com a C4, Taco está com a C4 no tapete. Que começo de jogo, brasileiro. Que emoção, velho. Que emoção gostosa, né, BP? Aí, gostosa nada, velho. Olha isso. Xepa já mata o Taco. Só sobrou o TRK contra dois. Eu não sei o que aconteceu nesse round, velho. Sem maldade, um dos rounds mais estranhos de pistol que eu vi nos últimos tempos, velho. Eu não sei. Só falta agora o cara voltar e o TRK matar os dois. 1x0 o Caldo subindo, que nem o Homem-Aranha. Tá aí. Só ter calmo. Voltar de estar esperando alguém pela parte traseira. O Vennish leva a melhor pra cima do TRK. E aí, o Fernando Alvarenga garante. Aí, ó. Aí, ó. Mais uma vez. Garante aí. Que beleza, velho. Que beleza. Espero que o Caldo não faça 10 pontos de TR. Toma. Olha o professor aí se espalhando pelo mapa. Já pega aqui o lá no tapete. O John nem viu de onde foi. Ah, haha. Olha aí o Xepa como vem também. Já toma 48 de HP. Chega o Fer. Faz a Nway pra ele. Tá ali só esperando. Vem a Flash. Ele escutou. Ele escutou. O Steel não faz ideia. Olha a Dona Morte. Mata o primeiro. Ele quer trocação. Marquei isso. Fernando Alvarenga. O Homem da Ligação. Mais duas kills pra ele. Caíram dois jogadores. O Xepa e o Steel. Sem Ariranha. Sem Major. Olha a movimentação. Aí, ó. Tinha um plano. Deus tinha um plano pro Fallen no round. Fez ele tropeçar. Pegou a primeira kill. Smocou o caminho de rato. Já pega a segunda. São duas kills pro professor. Vem querendo a terceira. O KNG chega pra sustentar com ele. Spray bom do KNG. Tá aí. Três kills pro MIBR. Maiúsculo aí no round. Começo de round. Minuto e trinta. Já estamos no 5x2. E aí, o John e o Vennet. Vão guardar? Não vão guardar? Não sei. Agora aí, ó. O Fallen. Já são três kills pra ele. O que o Fallen está jogando, né, velho? O que o Fallen está jogando? Meu amigo. O TRK foi visto. Mas o Fer salva o TRK. Caos 5. Vem Molotov no Forest. O taco começa a queimar. Faz a passagem. Já tem a informação. O KNG pega uma kill. 4x2. O Taquinho derruba. Olha a flash do TRK. Perfeitinha. 1x4. Um bom round. Biquinho, biquinho, biquinho. 7x6. Toma aí o Mel. Aparece o John. Já é treidado. Leve o primeiro. Vennet. Mata o KNG. É uma cilada, Bino. É uma cilada no Bombe B. Tem muitos jogadores aí do time da Caos. 3x4. Olha lá. Olha o Steel. Deixando todo mundo morrer. Já morreu o primeiro. É. Beitou. Beitou. Mas beitou conscientemente, velho. O oitava de galhar, velho. E aí, beleza. Aí o KNG foi. Completou aí o combustível. Mais uma aqui. Olha o professor aí de galhar. Rasgando o Steel no meio. Já sabem de onde tá o Vennet. Vem os dois juntinho. 4x2. Bom round pro MBR até o momento. Voltagem. Está de AW na base. 4x2. Já sabem aí da informação do John. Que também está na ligação ali. Na ligação, né? No L. Se ele vier dar o backup vai ser pela ligação. Já começam a se posicionar pra guardar. O KNG tá esperando. Pega aqui o pra cima do John. Ele sabe que tem um AWP. Olha o flick do voltagem. Olha o flick do voltagem. E aí, tudo nosso. Fala dele. Fala dele. Ele já puxou no burst. Ele já puxou no revload. Ele já puxou pra cima. Sabe que o John está com pouco HP. Mas ele não bobeia. Ele sabe que é round importante. 3 kills para o professor de famas. Eu avisei. Ele adora uma arma exótica. 12 a 10. Foi um forçadão, né? O round passado. Então. Doeu em mim, velho. O TRK ali em choque. O Venet derruba ele. Foi sacrificado pelas duas kills que o MBR conseguiu na sequência. O Fer já vem e derruba dois. Um x4. O Fer tá ali só especulando. Ele já sabe onde tá o voltagem. E tá aí. Três kills para a Fer. Que beleza, hein? O TRK. Fala do TRK. Fala. Olha aí o TRK. Ele mata o primeiro. Fica no 4x2. O TRK agora acaba caindo o taco. 3x2. Já sabem a informação dos dois. Sabe que um veio da caverna. O outro do palácio. Olha essa C4. Muito bem plantada aí pra gente. Tá ali aberta pra todo mundo. Boa trade. Fala em mato o primeiro. Mato o segundo. Calma. Olha lá. Morto. Fala dele. Mais uma first kill pro KNG. 25 a 17. Que beleza, hein, velho? Que beleza. Aqui acho que é GG. Não. Calma. Não acelera. O Xepa mata o KNG. O Fer devolve. 4x3. Adora a morte. Tem um plano pra ligação. O Tato já mata o Benji. É tradeado. Aí o Fallen 3x1. Tudo nosso. Nada deles. Vamos para o segundo mapa. A Dust 2. Porque o primeiro aqui já foi. O Voltage não tem bala pra trocar de scout. Contra três jogadores. Perfala em TRK. Desce... Ó. Ó. Aí ó. O samba. Ó o samba brasileiro. Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Calma velho. Começou agora o jogo. Olha aí ó. O Fer. Boa. 2x1. Até aí o John está com 3 de HP. O KNG. Hum. Aí o KNG podia ter conseguido essa killzinha. Será que hoje tem? Será que hoje tem? Será que hoje tem aula? Será que hoje tem aula? Sexta-feira? De feriado? Eu não sei. 1x3. O Fallen vem. Ele tem um sonho. Vai abrir os três ao mesmo tempo. E aí vai complicar. Sem chance para ele abrir os três juntos. Cai o KNG. O Steel está por cima da caixa. Começa a queimar. Ele quase queima inteiro. Fica com 12 de HP. Ninguém tem uma granada para atacar no cara não. Uma HE. Uma Molotov. Uma Smoke. O Steel cai. O Vennet segurou o TRK. Pega a informação. A gente sabe de onde está o Vennet. O Taco. Pela One Way ali da Smoke. Consegue. O Fer já tem a informação de onde está o jogador ali na porta. Olha aqui o do Fer. Mato primeiro. Mato segundo. É só na cara. De P2000. Eram duas AWs no round. Eles estão matando todo mundo. O Fallen devolve 2x3. Olê! 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 Olha o Fallen. Olha a movimentação do professor. Que isso, velho. Conseguiu duas kills. Já coloca o round novamente com boas chances para o MIBR. Está equilibrado. TRK. Pega essa C4. Planta para o professor no fundo, velho. Direitinho, tá ligado? Aí. Direitinho. Aí para o fundo. Está aí. Maravilha, velho. Sem medo de ser feliz. Agora só faz aquele cover. Meu Deus, velho. Ele vai... Ah lá, mano. Ah! Olha lá o professor. 1x2 agora. Meu amigo. Ele não está nem no canto que ele poderia estar. Que é esse canto aí que ele está mirando, velho. A bomba não está para ele, não, velho. Dificultou. Ele acerta o primeiro. Hoje teve aula do professor. Está aí. Presente, professor. Está aí. Fala dele. 4 quilos do Fallen. É isso, velho. 6x3. O MIBR só perdeu os 3 primeiros rounds. Está tranquilo. Hoje não está... Até o estagiário zicador aí. Não está conseguindo zicar. 6.000 BR. 3 caos. É só ter calma. Round armado. Já cai o TRK. Olha lá. Ele é azarado, velho. Ele é azarado. Mataram ele na smoke. Ele era o último da fila. Cai o TRK. Cai o Taco. Cai o Fallen. Sobra só o feio do KNG. O KNG já toma ali metade da vida. Esse moleque aí, cara. Fallen. Olha o TRK matou. Pronto. Hoje tem kill do TRK. Está aí, velho. Porra. Toma aí. Pronto. Pode seguir o baile aí. TRK neles. Já vem a segunda. Abriu a porteira. E aí lá vem ele. O boss. O chefe. O líder. Cai o primeiro. Já sai de lado. Eu estou presente. Eu estou prestando atenção. E lá vem ele. E lá vem ele. E lá vem ele. NT, velho. NT, velho. 6x5. Coração. 3x3 com bomba e dominado. Beleza. Olha o TRK e o taco. Fala dele. Olha a dupla aí, ó. Garantindo até o momento o nono round para o MIBR. É só o taco. O TRK contra o Voltage. Aí, ó. Arma de 4x750 para ter que jogar de USP aí. É duro, né? É duro, velho. Olha lá. Vai com a arma de 4x750? Não. Vai com a AK. Tá aí. Tá certinho. Como manda o figurino. Ele pega a AK. Mata o TRK. Acha espaço. O TRK deu pouco de dano. E aí, rasgado. MIBR 9. Caos 6. CT. Olha aí o Fer, velho. Foi um tapa na lata. O outro no corpo. Já é a primeira kill. Ele já tá avisando que tem o escuro baixo. Vem a flecha. Ele derruba o segundo. Terceiro. Fernando Alvarenga. Dona Morte. Fortíssimo, velho. Fortíssimo. Acabou, velho. Acabou. Se eu vir primeiro aqui. Aqui acabou. Já tá pago, velho. Já tá pago, velho. Aqui já tá pago, velho. Aí você fala, velho. O problema é de quem, velho? O problema é o showtime? Pô, o problema não é o showtime. Nunca foi, velho. Pô, o problema é isso aí. 33 kills no primeiro mapa. Agora eu nem sei quantas kills ele tá, velho. Pô, é isso. 9, 6. Sobrou aí pro Venet pagar a conta aí, velho. Com a C4 vai tentar achar uma kill, alguma coisa. Pô, vai achar mais um tiro aí, ó. Tá, ó. Toma. Então toma aí, ó. Toma. Mata ele. Mata ele. Toma aí, ó. Mais uma kill. Olha o TRK aí. O homem da P2000 envenenada. 10.000 BR, 6 caos. Acabou, velho. Acabou. A Valve. A Valve tem que botar logo os servidores 60... É, 128 tick rate aí, velho. E aí, maravilha. Nem viu o que aconteceu. Eu só vi que o KLG matou o Steel. O Fer matou o Xepa. Vem o Molotov. Ele não viu o cara da base. O Steel derruba o Fer. O KNG devolve. Vai ser pra B. A gente tem só mais o KNG na B. Tem que tomar cuidado. Eles tão girando. Eles tão girando. Giraram 3 pro escuro. 1 pra base. O Fallen pega uma aqui importante. Tá tudo na mão do KN. Bora, KN. Errou o primeiro giro. Acerta o segundo. C4 no chão. O Fallen já acerta o Varado no Vennet. 4 jogadores contra 1. O Xepa tá ali em cima da caixa. Só esperando. MIBR 14. Caos 10. Cai o KN. Mayday. Mayday. Ah, é dele. C4 plantada. Tem que tomar cuidado. Olha o Vennet. TRK. Fala dele. Que homem. Fala dele. TRK. Importantíssimo. Na hora. Olha aí. Rasga ele ao meio. 3 kills para TRK. 15 MIBR. 10 caos. Vem na do taco. Vem. Toma essa molotov no pé. Tá queimando, bicho. Aí, ó. Aí, ó. O Fallen só esperou. O Fer já teitou. Acabou. Acabou. O Taquinho já pega 2 kills. Fala do taco aí também. Não. Foi uma aqui. Uma pro Feira. Uma pro Taco. Uma pro Fallen. Eles estão dividindo. 5x2. Humilde. MIBR 16. Caos 10. Você viu o primeiro aqui. Eu acho que o MIBR com 2x0 já está classificado. E aí, samba brasileiro. Vitória do MIBR. Tá aí.